As histórias precisam de você para fazer parte da vida das crianças. Não esqueça esse compromisso. Leia para uma criança. Isso muda o mundo. Copenhagen apresenta uma linha de ovos exageradamente recheados. O exagero do recheio de pão de mel. O exagero da deliciosa palha italiana. A cremosidade da inhapenta de avelã. Do sabor de frutas vermelhas e amêndoas crocantes. Tudo isso com o delicioso chocolate Copenhagen. Linha Páscoa exagero Copenhagen. Preço da carne dispara e fraldinha chega a custar 80 reais. Quê? 80 conto na fraldinha? Tá maluco? O churras da galera tá custando um olho da cara. Skol vai dar um giro pra resolver isso. Giro! Toda vez que o preço da carne subir no Brasil, o preço da Skol vai descer no Zé Delivery. O app entrega a cerveja geladinha na sua casa. Eita, coisa boa! Começa assim, ó. O pifão do churrasco não ficou 30% mais caro no fim do ano? Então a Skolzinha vai ficar 30% mais barata agora. Pra compensar esse prejuízo. Isso é a Skol salvando nossos churras, fia. Tá esperando o quê? Bota o cavão pra esquentar e aproveita esse giro no preço, meu churrasqueiro. Beba com moderação. Provo natureza, gralha azul. Muitas dessas aralcárias, cada vez mais raras na nossa paisagem, só germinaram graças ao trabalho da gralha azul. Esse pássaro barulhento se alimenta do fruto da aralcária, do pinhão. A gralha azul enterra uma parte dos pinhões pra comer depois da safra. Acaba se esquecendo e esses frutos viram novas árvores. A derrubada das aralcárias para a exploração da madeira afetou também a população da gralha azul. Sua falta tem sido compensada com o uso de aviões. Ao lançar as sementes, eles tentam preservar a aralcária, a única espécie nativa de pinheiro do Brasil. Logo, natureza. Oferecimento, Natura Ecos. Somos produtos da natureza. E logo, Ecosport. O SIC Media System. O SIC Media System. O SIC Media System.